Saudações Netwebáticas, sejam bem vindos aqui ao meu canal do Youtube. Hoje é dia 12 de 11 de 2019, vamos sofrer a utilização da loja de Fortnite para o dia 13 de 11 de 2019. E faltam então 10 segundos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Vamos lá então analisar, temos aqui a maltrapilha, portanto a Kutlider aqui com um aspecto assim mais danificado, não é? Tem estilos desbloqueáveis, é, um monte de estilos, um monte de estilos, depois também os atacantes gulosos, que é ali com o dork burger e com o tomate, não é? Este tomate ao, é, então isso, temos também a, esta, esta é a careta, sei quem, esta é a careta, portanto, Está de volta aqui, esta picadita, temos o amanhecer, que é um glider, asa delta, estilo raro, parto com o conjunto de soldados do sol, Isso também é nice, temos a ave do sol, que tem estilos desbloqueáveis, portanto, com a máscara e sem a máscara, E temos também o Hypnose, o Hypnose é aquele dread dos aztecas de Azevedo, é aquele gajo dos aztecas que estava farto de fazer sacrifícios ao deus do sol, e virou hip-hopper, hip-hopper logo, gajo do hip-hopper, Aqui também esta mochila, está engraçado, depois temos aqui, o raio da tempestade, uma picadita, que não é muito comum sair na loja, atenção, temos também o olho da tempestade, Aqui um glider, este glider parece a nave do Dark Feather, mas pronto, temos aqui o Turbulento, portanto, a parte do conjunto de tempestade furiosa, E é uma versão animada, principalmente, para as armas e para veículos, bem, vai faltar aqui outro, aqui o tempestuoso, com a sua capa, é a capa da nice, é muito nice, É muito como esta, esta seguinte saindo na loja, gostamos a Beans, Um estilo assim estranho, é, Temos também a Sargenta Fritura, É, Sargenta Fritura, Gostamos o Malabarista do Disco, Temos o Espectro, Temos o Jubilo, Temos o Jubilo, Temos o Passinho Lentinho, Temos o Passinho Lentinho, Portanto, esta é a loja para o dia 13 de 11 de 2019, não esqueço de usar o meu código de criador para, assim, eu ter acesso, então, a certos lucros gerados pelas compras que vocês fazem na loja, Atenção que, se comprarem, alguma coisa na Epic Store, terão também a ajudar-me, com o meu código, não é, obviamente, e agora cada, cada compa que vocês fizeram, superiço a 15 dólares, 15 euros, irá também dar alguns atributos, portanto, esta é a loja, Eu sou o Netero, espero que esteja tudo bem com vocês e desse lado, tenham jogado muito, tenham muitas vitórias de Royal, e NetWeb is off, arrasem!